Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vou fazer o Tua Normal 50, tá? Com monstros farmáveis, beleza? Então vamos lá Nesse monstro aqui, gente, nesse boss, tem que ter alguém pra provocar, tá? Pra ele não poder se curar, né? Ele vai atacar em área, ele vai tirar um dano alto e ainda vai se curar, tá? Tirando todos os seus buffs Então é interessante ter alguém pra provocar, tá bom? Isso aí o Jubeli faz de uma forma bem legal, tá bom? Temos aí o Barieta, né? Pra dar o Dote em área Ele vai bater em área também E vai stunar em área com a Despair, tá? Tem a Xeno pra dar o Slow em área E bater também, né? E dar o Stam, porque ela também está de Despair O Spectra, pra dar o Slow, tirar a Barra E bater com a segunda Skill, tá? Aquele bate bem forte E temos a Colim, que é pra curar todo mundo, né? O Buff de ataque nem é tão importante Se você quiser botar um Bela, também pode colocar um Bela Beleza? Eu botei a Colim porque ela também tira Ela quebra o ataque do inimigo O que é muito bom, tá bom? Deixa eu jogar aqui no manual agora E a Xeno também dá o Buff de Defesa, né? O que vai ajudar você a tancar aí os monstros É bem importante Se você tiver um Mave, tá? Você pode colocar ele no lugar do Jubeli É até melhor você colocar um Mave Tá? Porque o Mave também reseta o cooldown Aqui eu vou tirar o ataque dele Vamos tirar aqui a Speed de todo mundo Beleza? Vamos resetar o Boss Aqui a gente vai dar O debuff em área, né? Que é mais pra tentar stunar Entendeu? Ó, eu stunei Na maioria Aqui, gente Seria interessante Que o Barieta já tivesse Com a skill dele Pronta, né? Pra usar Mas eu não consegui Fazer com que Ele Resetasse, né? Na última wave Aqui, gente O que acontece? O Boss, ele se cura Se você manter ele De Provoke Ele não vai se curar Tá? Então, a gente pode bater Diretamente nele Tá? E Tentando fazer Com que os monstros, né? Que estão ali com ele Fiquem stunados Aqui a gente bota O buffzinho de defesa Tá? E ataque de quebra também Que é importante Tá? Aqui Vamos Quebrar o ataque dela Apesar de que esses monstros Aqui, gente Eles batem de acordo Com o HP Tá? A maioria deles Vamos provocar esse Bate no Boss O bom do Barieta É que ele bate De acordo Barieta não Do Spectra É que ele bate De acordo Com o HP do oponente Tá? Então Ele bate bem Em Boss Deixa eu resetar Esse bichinho aqui Como vocês podem ver Tentando não deixar Eles atacarem Tá? E se atacarem Tentar manter Eles provocados Tá? Ou stunados Agora Só stun Bate no 1 Bate no Boss O Boss Gente Por estar No nível 50 Ele É um pouco Mais fraco Tá? Mas Pode ser Que você não tire Tanto dano Assim Com seu Spectra Né? Por Pelas runas Ou até mesmo Pelas minhas builds Que estão já full Bufa a defesa As minhas runas Vocês podem ver Lá no No vídeo Que eu vou deixar aqui É Que tem todas as minhas runas Tá bom? Aí vocês podem ver Lá as runas Desses monstros Beleza? É Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E Até a próxima